Amigos aí apostadores, é o Eduardo do site Reis dos Cantos, vou estar mostrando aqui para vocês o resultado da tripla, como eu estava ensinando anteriormente como fazer uma múltipla no mais de 7, então está aqui os jogos que a gente tinha selecionado, era o jogo do Newcastle, está aqui 9 cantos já, assim como no nosso site estava dizendo que teriam, o Newcastle aqui, teriam 10 cantos, 85% de ter 10 cantos, estamos com 9 cantos aqui, certo? Raio Valecano também estava na nossa seleção, 11 cantos já, aos 82 minutos saiu o 11º canto, o nosso site aqui dizia, que teriam 80% de chance de ter 10 cantos, e aqui 11 cantos, e na Holanda também, 10 cantos aqui na Holanda, e o jogo do Ajax, que a gente tinha colocado na seleção, 85% de chance de ter 10 cantos, como eu disse, a odd era 1.90, então está aí, quem entrou, lucrou fácil aí com os Reis dos Cantos, lembrando, mensalidade, 30 reais, com direito de acesso ao grupo VIP,